Boa hora a ganhar dinheiro gurizada, sejam todos bem vindos ao canal Trader Diário de o Iniciante, hoje sexta-feira 15 de outubro, nós vemos bolsas pelo mundo, é amanhecendo positivo, né gurizada, Europa positivo, os futuros americanos positivo, minério de ferro subindo um pouquinho ali e o minério vai caindo, né gurizada, minério vai caindo e o petróleo subindo alguma coisinha ali, índice DX, índice que marca aqui o dólar, DXY, no 0 a 0, né 0 a 0, e as bolsas asiáticas bem, bem, bem positivas ontem, sim, indicadores, o que temos indicadores para hoje, é, núcleo de vendas do varejo, 9h30 da manhã, é, vendas do varejo, 9h30 da manhã, e temos alguns indicadores legais aqui, as 9h30 da manhã, para a gente ficar esperto, tá, então vamos ficar espertinho no horário das 9h30, tá gurizada, é, vamos aqui para o gráfico, índice, 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 ontem, é, ameaçou, subi bem, ameaçou, cair bem e acabou fechando positivo, né, no dia de ontem, fechou acima da média de 9h, mais de uma vez, é, reforçando aquela minha ideia de que talvez nós estamos vendo aí uma, é, uma mudança de tendência para alta, é, a gente vê aqui uma média de 9h já cruzando a média de 21h, né, algo que não acontecia há muito tempo, a gente pode ver, vamos dar uma olhadinha nos gráficos menores, eu tinha traçado uma linha de tendência aqui, a gente viu que ontem ele, é, estava acima dessa linha de tendência aí, voltou e fez o pullback, exatamente na linha, olha que legal, fora que esse 114.300 aqui também é uma região de suporte, né, certo, ele veio aí na região de suporte e bateu na linha de tendência e continuando a sua subida, tá, vamos ver se ele continua então esse movimento de alta no dia de hoje. o dólar, ele mais uma vez mostrou que, mostrou pra gente que os 5.500 é um ponto interessante, é um ponto importante que ele não quer ficar abaixo, não quer se manter abaixo, né, mesmo o Banco Central atuando aí, né, ele ontem abriu abaixo dos 5.500, mais uma vez, né, nesse dia aqui ele já tinha aberto abaixo dos 5.500, ontem ele abriu novamente abaixo dos 5.500 e tomou forte novamente, né, retomou forte novamente a compra, vamos lá, né, então pra mim é um ponto muito importante desse 5.500, esse aqui é um divisor de águas. Bom, vamos, hoje é sexta-feira então, né, alguns indicadores ali 9.500, procurar não fazer loucurada, né, quem tá no ganho aí já guarda o seu dinheirinho, mas a princípio hoje parece ser um dia que vai ser tranquilo, tá, não é pra ser aquele dia de fazer muita loucurada. Bom, o dólar então, como eu já tinha falado, eu gosto dele se mantendo acima dos 5.500, né, que é o ponto onde a gente imagina que ele suba um pouco mais abaixo dos 5.500, a gente deve ver um dólar um pouco mais embaixo. Eu continuarei analisando esses pontos aqui que eu marco no gráfico como suportes e resistência, certo, que são pra mim os pontos mais interessantes em dólar acima desses 5.500, ok? Bom, gurusado, então, uma boa sexta-feira pra vocês, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.